E aí, amiga, você tá melhor? Viu? Eu vim te chamar pra ir pra igreja. Vamos, larga dessa tristeza, vamos lá. Hoje é culto do jovem, vai tá muito bom. Não, amiga, obrigada. Eu quero ficar em casa, mas... Poxa, amiga, até quando você vai ficar desse jeito, deixando essa depressão te tomar conta? Amiga, eu fui ali embaixo da sua casa, o cachorro cagou tudo lá embaixo. Suas roupas também estão todas desorganizadas. Quer ajuda pra arrumar? Eu posso te ajudar a ir pra casa. Não, deixa assim. Depois eu não preciso se preocupar, não. Pode ir pra igreja. Eu quero ficar aqui em casa, tá? Tem certeza? Sim, por favor. Eu não quero... Eu não quero ficar... Tendo que conversar também pra isso, tá bom? Então tá bom. Eu vou orar pra você, tá? Mas amanhã eu volto. Fica bem. A coisa me liga. O dia eu vou ser rapper, tá ligado? Eu vou cantar meio assim. Daí eu entro, né? Tá ligado aqui? É na moral. Mas é só isso. Eu queria ser cantora. Eu cantava na igreja quando eu era menor. Que igreja? Vamos curtir a vida. Olha o sol, vamos acordar, vamos acordar. Nossa, que susto ligar a cachoeira. Agora eu vou brisar. Dá um trago aí. Dá um trago, meu bem. Dá um trago. Aline, o que você tá fazendo aqui? Eu sou sua amiga. Eu sei os lugares que você frequenta. Joana, eu preciso muito da sua ajuda pra ensaiar um louvor. Será que você poderia me ajudar? É que eu vou cantar na sede, sabe? E é aquele louvor bem difícil que só você consegue me ajudar. Será que você pode ir lá em casa? É rapidinho. Só pra me ajudar mesmo. Eu preciso muito de você. Aline, eu não consigo. Eu tô aqui com eles e eu... Eu não canto, sabe? Faz tempo que eu não canto. Amiga, como que você não canta? Você que me trouxe pra esse caminho de cantar e me ensinou e me ajuda. Por favor, amiga, rapidinho. Não, eu acho melhor não. Poxa, vai ser difícil porque eu vou cantar na sede hoje. Eu preciso ensaiar, por favor, amiga. Eu preciso muito de você. É que nenhum é difícil. Por favor, é rapidinho. Tá bom? Eu ajudo você. Ajuda? Mas tem que ser rápido. Não, vai ser rápido. Tchau, gente. Um beijo, minha gatinha. Tchau. Tá ligado, né? Poxa, ela foi e entrou com a gente, cara. Não tem problema, nós continuamos. Então, amiga... O hino que eu vou cantar é o Eu Navegarei. Só que tem um problema. Eu não consigo cantar daquele jeito suave, que faz entrar no coração das pessoas o louvor. Ele tá ficando tudo estranho, sabe? Eu não tô conseguindo fazer. Ai, amiga, você faz tanta falta me ensinando a cantar igual você fazia antes. Ó, ele tá... Eu tô cantando bem assim, ó. Me ajuda. Eu navegarei... Amiga, é que você tá gritando, né? É. Eu acho que você tem que cantar um pouquinho mais brando. É. Ai, é verdade, mas eu não consigo. Me ajuda. É que eu acho que é só a expiração, tá? Muito afobada, sabe? Não, a expiração, tá? Então é só arrumar. Tá, eu vou arrumar a expiração. E também acho que tá cantando pra Deus, então você tem que se conectar com Ele. Sabe, cantar pra Ele. É verdade, eu acho que eu não tô me conectando com Deus. É. É que eu penso nas pessoas que vão estar me vendo porque eu fico nervosa. Vai, amiga, me ajuda. Como que eu faço, então? Ai. Tá, mas canta comigo, então, tá bom? Vou cantar, vai. Como que é? Começa. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Canta, cara Eu tô cantando, amiga Meu Deus, amiga Que lindo você cantando Meu Deus, você Você cantar com a alma É diferente de todas as outras pessoas que eu já vi cantando Amiga, você precisa voltar Olha, seu semblante mudou totalmente Parece que trouxe uma luz pra você de volta Não, amiga, não deu certo pra essas coisas Você sim, você combina com isso Eu não Eu acho Você não sabe nem ser desviada, sabia? Olha seu semblante, já trouxe Ai, uma paz Mas obrigada, você me ajudou bastante Eu vou conseguir cantar branda e conectar com Deus Eu sei que você sempre conseguiu Na verdade, você só queria me restar pra cá, né? Fala a verdade Não, não é isso Você me ajuda muito, de verdade Você sempre me ajudou, você sabe E um dia a gente vai estar cantando juntas Eu creio em nome de Jesus De novo Quer mais café? Porque eu acho que esse esfriou É, eu acho que esfriou mesmo Tá bom, vou pegar Vou pegar uma bolachinha também Deus Eu quero te pedir, Jesus Toma providência, Senhor Na situação que está acontecendo com a Ana Não deixa ela sair da tua presença, Pai Eu sei que o Senhor ainda está cuidando dela Aquele dia que ela estava cantando Eu pude sentir a tua presença na vida dela E ela sentiu uma alegria Senhor Faça com que ela não sinta prazer no mundo Faça com que ela sinta desgosto, tristeza Pra que ela volte pra sua presença E saiba que a verdadeira alegria A verdadeira paz Que cede todo o entendimento Vem do Senhor, Pai É somente do Senhor que vem essa verdadeira alegria Mostra pra ela, Senhor Mostra pra ela que sem ti Ela não consegue viver, Pai Porque é na tua presença o lugar dela É ali que ela se sente em paz Que ela faz a tua obra Ela é outra pessoa Ela é lavada e transformada no teu sangue, Jesus Então traga ela de volta pra tua presença, Senhor Coloca situações na vida dela Em que faça ela voltar, Senhor E me ajuda a ser forte, Senhor Pra continuar salvando a minha amiga Pra buscar ela e ir atrás dela Levar ela pra igreja, Senhor Me ajuda Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus é que eu te peço Pela vida da Ana, Pai Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tava esperando você chegar Porque eu queria te convidar pra ir pra igreja comigo Hoje é culto dos jovens E vai tá bem legal o culto Vai ter a banda toda Vai ser muito bom Lembrar os velhos tempos Você nunca desiste de mim, né? Na verdade, Jesus nunca desiste de você Vamos lá, amiga Vai ser legal Você já tá pronta Vai assim mesmo Vamos? Então vamos Antes de começar o louvor, irmãos Eu quero convidar a minha amiga Ana Que entrou em comunhão ontem Tomou a primeira ceia Depois de ter voltado E hoje ela está entrando Para o grupo de louvor da igreja Seja bem-vinda, Ana Vamos cantar o hino Então adorar ao Senhor A minha alma estava longe dos caminhos Aleluia Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Aleluia Toab. Amen. Aqui está a minha vida Да, você é solitinho O livro – Amém Alguém Amém.